Cara, cara, poente e quatro. Ó, nós já jogamos esse vai e vem aqui também, porém não tinha tanta gente assim, tá? Nossa, acho que eu lembro. Donate você quer, lançar a vida do crime não, né? Amanhã vai sair, e aí? Gravado ele tem, vou dar expose. Que isso, rapaz? Tem só um episódio gravado. Não me rota não, Gustavo? Tem eu. Mano, tem gente, hein? Nossa! Agora me lembrou se eu tivesse parado, o cara me passou muito rápido. Você lembra desse, o JV? Ô, galera, ô, galera, ô, Morgadão! Me segura, Morgadão! Não, Morgadão! Ah, não, Morgadão, eu sempre gostei de você, Morgadão. A partir de agora eu não vou gostar mais não, tá? Ai, Morgadão! Valeu, Morgadão, linda! O menino é bom, galera. O menino é bom. Se tem alguém que reclama desse menino, eu não me desculpe. Homem, acertar. Carrinho do Binho. Bora. Sai, carroza! Ó, machismo, ó, machismo! Não é eu! Vinha um carroza meio efeminado, achei que era você. Qual foi? Oxi, já tá vendo? O que que tem? Oxi! O carro de todo mundo anda! Peguei o bato! O carro de todo mundo anda, só o meu que não, mano. Agora é eu. Sai, machismo, olha o que que você faz, mano. O cara é doente, cara. O cara só pode ter problema de cabeça, mano. Que rodou junto, você me bateu, moleque! Eu caí, eu aqui atrás. Cadê você? Ele tá na frente, nem caiu. Não, galera! Galera, faz comigo aqui no final. Não, Morgado! Ah, não, Morgado. Se tem um menino que eu não gosto, é você, viu, Morgado? Pensa no menino ruim, galera. Ruim não é de habilidade, não, porque habilidade ele tem. O coração dele é ruim, galera. Não! Cara, eu tô em vigésimo, mano. Mano, o maluco me rodou, eu tava com o carro rampa. Nossa, rampeu o menino ali sem querer, desculpa. Esse carrinho aqui não sobe mais. Desculpa, Wesley! Eles tão reclamando aí, caramba. Tô em vigésimo segundo, mano. Ah, mano, o carro azul ali, mano. Eu não consigo passar do mini-cubo. Meu Deus do céu. O carro aí no Mr. Bean. Desculpa, Morgado! Desculpa, Morgado! Tem uma rampa me arrastando, filha lá. Que isso, rapaz? Ah, mano, eu saio do bagulho, eu sou rampado, por favor. Por caramba. Meu Deus! Meu Senhor! Me ajuda! Me ajuda! Por favor! Sai, JV! JV! Ah, mano, olha isso, mãe! Você só cai na pista! Mãe, eu tô chamando até minha mãe que é agora pra me ajudar, velho. Mano, os caras... O cara deu ré ali agora de propósito, mano. Só pra me bater na bunda dele e cair. Que isso? Foi, ui! O cara tá de kart, mano. Primeiro. É, eu vi, mano. O cara acabou de ser rampado. Tô na maldade de todo mundo agora também. Nossa, maldouro. O Herma X, não! Não, Herma X! Nossa, mano, ele... O Herma X nunca fez nada de errado pra você. Ele me rampou, mano. Pegou em você? Não, pegou não. O cara tá capotando até agora. Bora, Kaleu! É, bora, né? Depois o Herma X me joga longe. Ui, mas ele também me jogou longe. Vai ser justo. Vai ser justo. O meu pecudo. Oi? Eu também o pecudo. E o cego, man? E o cego, man? Esse carro amplo ali, ele mais roda do que anda pra frente? Meu Deus! Quase! E aí, Matheus Gameplay? Acho que eu não peguei o RD sem querer aqui, mano. RD perdeu, de repente, o respeito com os inscritos? Nunca, jamais, galera. Nossa Senhora! Eu vi alguém voando. Não foi eu, não. Quase foi eu. Meu Deus! Nossa Senhora! Nossa, eu vi alguém voando. Cristo, Cristo! Passei por debaixo da explosão. Sai, Kaleu! O que é isso de desumilhido? Você caiu? Não. Ah, caiu o branco! CX, Kauan, me jogou longe. Ah, esse cara imundo. Sujo. Me vinguei de você. Poxa! Você não gosta de ser sujo? Não, pensei que era só aquela vez lá. Antes de iniciar o vai ver, eu falei, eu não vou ser sujo a machismo hoje. É nada. E aí você pegou e começou. Então, paz, paz. Eu não vou dar igual o... Nossa, eu vi, tá? Eu vi, tá? Não, o meu checkpoint estava aqui, mano. O cara me deu um toquinho atrás do carrinho, me jogou lá na Cachapel. Não! Oxi, o meu carro, o meu carro rampou o carro do Mogares. Você viu? Eu vi. Sai! Vai, mano! Oxi, o Juan. Juan, oi. Tá em primeiro ainda. Não! Ick! Ai, Ick! Nossa, mano, o cara me tirou do checkpoint, véi! O Juan tá no Batmóvel, mano, voando. Ah, mano, olha isso, galera. Os caras não gostam de mim, não, mano. Pô, como aperta o boost do Batmóvel no teclado? E. 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 E de elefante. E de escola. E de hipótipo. Mano, tá vendo? Me roda. Tem um trem voando aqui em cima aqui. Um forte maro voando aí, viu? Não, que coisa de isso. Ué, mas a gente tá saindo sujo, tá? Você vai em mundo comigo agora, hein? Eu? Quando? Não, vou te dar não, galera. Quem apanha não esquece, não. Olha isso, mano. Ah, não, galera. Pelo amor de Deus, mano. Ai, senhor. José Massa, fala comigo, José Massa. Ô, o RD já tá passando mal, mano. Não, eu tô calmo, pô. Hoje eu prometi que eu não ia ficar com raiva. Então já era, já. Não dá raiva. Não, tô raiva. Mano, não consigo. O RD passa. Aqui eu rampo até carro rampa. E eu, eu, eu tô de jipe. Ai, 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 mano. Rampa aí? É, Kauan. CX, Kauan, esse me derrubou também. Ah, não, mano. Olha isso, galera. O cara me mandou aqui na casa do chapéu, mano. Sai! Olha aí. Não, é sacanagem. Não, é sacanagem. Meu Deus. Olha isso, mano. E aí, irmã X. Eu tô chegando, viu? O RD não erra, não? Eu tinha passado o RD, só que ninguém deixa eu jogar. Ai, morgado. Ui, ui, ui. Não é possível. Eu não consegui mais sair desse caminhãozinho. Ui, ui, ui. Ui, mais X me passou. Erra aí, na moral, Kauan. Obrigado. Nossa. Obrigado. Mano. Mano. Eita, amigo. Só que você ficou, eu fui. Mano, eu soltei o boost, o cara cancelou meu boost na hora que encostou no meu carro, mano. Meu Deus. E aí, eu também errou. Me levaram embora, mano. Ele falou, erra aí. Eu não consigo subir, você tem que sair, mano. Mano, dei de cara no RD. Consegui subir. Cara, descarta. Vocês tinham que cair. Estão me derrubando de propósito. Eu não estou encostando em ninguém de propósito. Não puxa um caminhão, Bicudo, cair em cima de mim. Pode passar agora. Obrigado, RG. Matar a zero. Nossa senhora. Ah, não vem aí, deixa aqui. Não, não. Transparente, o cara me rampou, velho. Nossa, quase, mano. Aí ia ser muita má sorte, muito azar, galera. Tô em décimo terceiro, mano. Décimo nono. Que isso, Kaléo? Tô ficando doido? Ah, mano, olha isso, mano. O JV passa, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Ninguém deixa. Eu não vi. Pera aí, deixa eu ver. Olha isso. Olha isso. Como é que eu passo? Me diz. Eu ajudei, pô. Ô, louco, e aí, mundo da música? Seja bem-vindo aqui em volta, meu rei. Eu caí. Ai, eu vou, mano. Ai, 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 para. O que foi em último? São 20 pessoas no serviço? São 22, o último tá parado. Você não vai ficar em último, por favor. Ah, no menos não. Cuidado pra não errar, tá, Kaléo? Pare de me zicar aí, ô. Pô, cala. Eu tô falando pra você tomar cuidado, pô. Boca pode. Boca pode, cara. Cuidado, Kaléo. O que é isso, mano? Teve um carro... O cara me rodou. Ele me levou. Agora, mas realmente me derrubou, mano. É esse, cara. Ai, pulei pra fora da pista. Controlei. Ah, mano, olha isso, velho. Fez nem cosquinha no caminhão, velho. Ô, Matheus, me adiciona aí, Matheus. RDzinho com dois I. Só me adicionar aí que eu te aceito e já te convido pro próximo serviço. Au! Nossa! Foi o carro... O carro da Fórmula 1 me bateu. Perdi o controle. Você viu? De verdade, eu sei quem... Que isso, cara? Mano, esse Rodrigues é imundo, velho. O Rodrigues nem tá aí. Tá. Tá não, pô. Tem um Rodrigues aqui. Mas não é a lenda, velho? Só pode... É mal de... Acho que é mal de Rodrigues, então. Só pode existir uma lenda chamada Rodrigues. E aí, Benjamin? Galerinha, eu já dou uma atenção maior aí no chat. É que eu tô concentrado pra não tomar um N.C. Ah, beleza. Eu também. Eu nunca sei. Apesar pra não cair, velho, já tá bem. Ah, não. Eu vou jorar. Ninguém deixou eu andar. O que é isso, mano? Valeu, Matheus. É nóis. Já vou... Já, já eu aceito quem me adicionou ali. Engraçado. Que na minha vez, eu de carro rampa, eu não consigo rampar o ponta de aço. Mas quando eu tô de ponta de aço, o carro rampa, me rampa. Já errei já, arma X. Pode ficar tranquilo. Tô agradecendo. Tô agradecendo. Senhora. Foi quase. O que é isso, velho? O que é isso, cara? Nem saí da base. Ai! Bati de frente com o carrinho ali. Nossa! Tem um caminhão bicudo achando que é um helicóptero, velho. Ah, mano. Olha o Juan que sujo, cara. Eu tava voando, mano. Muito. Eu acho que Deus vai ver que eu já postei no RDzinho. Se eu não estiver enganado, esse... Ah, não. Acho que não é esse, não. Ah, mano. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus, velho. Os caras são sujos demais, mano. Não! JV, sai daí. Eu tô quietinho. Ninguém. Nossa, amor de Deus. JV, JV. Te ajudei. Não foi assim que você falou? Mano, olha como que o Igor Grave me passou aqui, mano. Com estilo. Nossa senhora. Tá repetindo o carro agora, né? Tá. Tem uma cota já. Nossa. Grosso. Não, eu só tô falando, velho. Onde é que eu vou mexer? Oi. Não erra, não, que eu tô atrás de você. Não, demorou. Já te vi, já te vi. Nem vi. Nem vi, nem vi. O Thiago tá querendo um saldo de... Daí foi praga, né, RD? Daí foi praga. Eu bati... Você caiu? Explodei. Ele morreu. Nossa senhora. Ai. Na próxima eu já vou convidar aqui, galera. Vou aceitar quem me adicionou e vou convidar. Gente do saco bagunçado. Gente do saco bagunçado. Rage kit. Como é que tá a classification? Ah lá, se você vai deixar o Juan ganhar mesmo. Eu tô lá embaixo da tabela. Isso eu sei. Encontra o Juan em primeiro. K1, K1, K1 em segundo. E ele vai ganhar. Ele já deve estar indo pra linha de chegada já. Rodrigues, qual foi, mano? Como é meu nome na social clube? RDzinho com dois I. Galera, o Juan tá com o carro vermelho, pra quem tiver na dúvida, hein? Ô, RD, você viu o que você fez? No alto? Ele quase me levou junto com você. Ele tá no alto. Valeu. Meu Deus. O Juan tá com o Charger vermelho, hein? Pra quem tiver na dúvida e por acaso quiser acertar ele. Não, porque eu tô falando... Ele acabou de errar sozinho aqui. Pois é, não tô falando pra vocês fazerem isso, mas... Mano, eu tô sendo amassado, rapaziada. Calma. Eu não tô conseguindo nem trocar de checkpoint, quanto mais atrapalhar os outros. É, quando é eu, você consegue, né, maldito? Eu? É, é você mesmo. Gente, deixa o cartezinho passar. Ele é mó tranquilo na dele. Acho que o Juan tá parado aqui. Tá não, tá não, tá não. Eu acho que ele já trocou de carro, mas ele tá de Charger. Ai, ai, ai. Nossa, eu rampei ele, mas ele vai cair na pista. O Juan tá indo pra linha de chegada. Sai, JV! Ah, mano, olha esse JV, mano. Olha isso, e o cara me jogou pra fora. Aí, lamentável. Eu não fiz nada. Olha lá, vocês deixaram o Juan ganhar. O Juan ganhou. Oxe, o K1 passou ele no final. O K1 passou ele no final, na linha de chegada, véi. Nossa, mano. Ih, ele nem terminou ainda. Eu juro, não era ele que tava lá, não? Olha lá, era. O K1 passou ele no finalzinho, mano. Vai pra linha de chegada. Alguém deve ter atrapalhado ele muito. Nossa, boa, K1. Fez a boa, mano. Aí, galera. O Lucas tá mandando aí o meu nick aí pra quem quiser me adicionar. É, pra mim sobrou o quarto lugar. Tô feliz. Melhor que o décimo quinto. Verdade. Yuppi! Beleza. Corta o lugar, né?